Salve Fabrício, chegou na cautela E a Dona Marina, como é que tá ela? Ó seu Fabrício, não sei da novela Pergunta do Miro, no bar da favela Salve Fabrício, chegou na cautela E a Dona Marina, como é que tá ela? Ó seu Fabrício, não sei da novela Pergunta do Miro, no bar da favela Vim de lá umas vinte pras três Tava ele, o Geraldo e o Adão Não sei mais quem E a Dona Marina, como é que tá ela? E a Dona Marina, como é que tá ela? E a Dona Marina, como é que tá ela? Salve Fabrício, chegou na cautela E a Dona Marina, como é que tá ela? Ó seu Fabrício, não sei da novela Pergunta do Miro, no bar da favela Pergunta do Miro, no bar da favela Salve Fabrício, chegou na cautela E a Dona Marina, como é que tá ela? Ó seu Fabrício, não sei da novela Pergunta do Miro, no bar da favela Vim de lá umas vinte pras três Tava ele, o Geraldo e o Adão Não sei mais quem